Saudações investidores, bem-vindos a talvez o vídeo mais importante que eu já gravei na minha vida. Nesse vídeo, meu objetivo vai ser falar sobre o dia a dia no trading, te mostrando como dois pilares extremamente importantes podem te fazer ou ter sucesso ou fazer você não conseguir ser um trader consistente. Estou falando do gerenciamento de risco e a psicologia, que são os grandes responsáveis pela maioria dos traders que tentam desistirem em pouco tempo. Para falar desse tema tão importante, eu vou utilizar um dos meus livros preferidos e sem dúvidas o livro que eu acho o melhor do autor, Nassim Taleb. Esse livro é o Arriscando a Própria Pele ou Skin in the Game e é um livro que mudou completamente o meu pensamento em relação ao risco e à incerteza. E a ideia aqui não é fazer um resumo desse livro, mas pegar as informações e ensinamentos dele que são completamente pertinentes ao nosso dia a dia no trading para falar realmente do trading, desse gerenciamento de risco e psicologia e também da análise de sentimento. Vocês vão perceber como esses ensinamentos estão completamente interligados. Então, vamos para o vídeo. Eu começo aqui falando um pouco do autor. Quem é a Nassim Taleb? Nassim Taleb, ele é autor de vários bestsellers. Esse aqui é o meu preferido, mas eu já li vários livros dele e eu recomendo todos. Porque cada livro você consegue absorver e ter um pensamento completamente diferente do que você estava pensando e muito inteligente. Ele também é um filósofo e um trader. E é por isso que quando eu li esse livro, eu vi vários temas que se aplicavam completamente à minha e provavelmente à sua profissão. Mas vamos lá. Qual que é um resumo desse livro? Nesse livro, ele fala que é necessário você arriscar a própria pele para ter virtude. O que é arriscar a própria pele? Arriscar a própria pele é dar a cara a tapa. É que suas ações têm que ter consequência para você evoluir. Se as suas ações não têm consequência no mundo real, então você não pode ser considerado uma pessoa virtuosa. O que você faz? Você precisa dar a cara a tapa e as suas ações têm que ter consequências. Ele tem até uma das primeiras frases dele no livro que me chamou muito a atenção. É, não me fale suas ideias, me fale seu portfólio. Ou seja, eu não quero saber o que você está falando, eu quero saber o que você está fazendo. Porque o que você está fazendo, o que você está comprando, o que você está vendendo, é isso que faz você arriscar a própria pele. Não simplesmente o que você pensa. Correto? Então, nada mais justo, e ele fala isso no livro, do que os traders serem essas pessoas que arriscam a própria pele. Porque todo dia a gente está no mercado e todo dia a gente está acertando e errando, sempre dando a cara a tapa e perdendo dinheiro quando a gente erra. Então, isso é arriscar a própria pele. E um trader arrisca. Vamos lá. No livro ele fala muito de uma assimetria da informação em diversas camadas da sociedade. Mas meu objetivo aqui vai ser falar dessa assimetria da informação ligada ao trading. E aqui a gente vai começar a abordar também a análise de sentimento, quando a gente vai falar do que as baleias e instituições fazem contra as sardinhas, os pequenos players. Uma constatação que a gente tem, e a gente vê isso no dia a dia, é que o risco no mercado não é distribuído de uma maneira eficiente. Por quê? Porque no trading, as sardinhas tomam muito mais risco que as instituições. Então, elas são ineficientes. E as instituições só conseguem ganhar dinheiro por causa dessa ineficiência das sardinhas. Então, qual é a consequência dessa ineficiência? Porque as sardinhas perdem e as instituições ganham. Infelizmente, essa assimetria na exposição de riscos que as sardinhas fazem, e a gente vai falar na prática isso hoje aqui nesse vídeo, leva elas a um desequilíbrio que eventualmente vai levar elas à ruína, vai levar elas a perderem todo o capital ou a desistirem do trading. Então, pode ficar tranquilo que a gente vai abordar isso com detalhes, tanto teoricamente quanto na prática. É por isso que a gente vê atualmente matérias falando que 99% dos traders perdem dinheiro ou desistem. Isso pode até ser verdade, tá bom? Porque a maioria desses traders não consegue e não está fazendo um gerenciamento de risco e não está tendo uma psicologia adequada. Ou seja, está gerindo o risco de maneira ineficiente. Tá bom? Então, o que a gente tem que fazer para ser os 1%? É simples. A única coisa que a gente tem que fazer é gerir os nossos riscos de uma maneira eficiente, e eu vou falar muito sobre isso no vídeo de hoje. Ah, e é claro, né? A gente também precisa ter uma boa estratégia para operar no mercado que for. E aí, né? A gente vê no dia a dia isso acontecendo. As sardinhas perdendo dinheiro, as instituições pegando, né? A gente vê aquelas imagens das baleias abrindo a boca, captando as sardinhas. É o que acontece, né? Mas, com o tempo, a gente foi percebendo que essa irracionalidade na gestão de risco das sardinhas pode ser uma grande oportunidade para a gente ganhar dinheiro também em cima delas. É assim que o mercado funciona, né? Então, quando a gente fala de análise de sentimento, a gente está falando em quê? Em usar a nosso favor a ineficiência que as sardinhas estão levando o risco. Então, a gente conseguindo formar e gerir o nosso risco de maneira eficiente, a gente também consegue pegar dinheiro de quem não está gerindo. A gente vai falar sobre isso também no vídeo, tá? Mas, da onde vem essa simetria? Porque parece muito simples, né? Você só precisa gerir seu risco de uma maneira eficiente. Mas, todo mundo te fala isso. Eu quero explicar um pouco da onde isso vem, porque se cada um entender, pode combater de uma maneira mais certeira e conseguir, enfim, fazer um gerenciamento de risco adequado, tá? E no livro, ele fala muito de incerteza na Cinta Leve. E ele usa um exemplo muito legal que as pessoas podem odiar o McDonald's, mas odeiam ainda mais a incerteza. E por que esse exemplo? Imagina que você está viajando e chega num lugar que você não conhece nada, não conhece nenhum restaurante, mas tem um McDonald's lá. Você pode até nem gostar muito do McDonald's, mas, na maioria das vezes, você vai no McDonald's por quê? Porque você sabe o que você vai receber. Você não sabe se você vai num restaurante muito ruim, se você vai passar mal. Então, as pessoas, elas tentam sempre fugir da incerteza, mesmo que não seja do melhor agrado delas, tá bom? E o trading, ele é 100% incerteza. Quando a gente abre uma operação, a gente nunca sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Então, a gente constantemente está lidando com essa incerteza, tá? E essa incerteza faz as pessoas cometerem o erro mais básico nas operações, que é a falta de um gerenciamento de risco consciente, tá? E a partir daqui, a gente vai começar a mostrar no gráfico pra vocês como isso funciona. Mas, resumindo, o que que é? As pessoas, elas arriscam muito e elas não conseguem segurar os ganhos, tá bom? Isso acontece porque elas têm uma aversão à perda e ela tem uma propensão a sair da incerteza, tá bom? Então, vamos dar um exemplo aqui, numa compra de Bitcoin no topo e o que acontece normalmente quando uma pessoa acaba comprando o Bitcoin errado no gráfico. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que todo mundo já fez isso, tá? Inclusive, eu, no começo, quando eu estava aprendendo trading, eu já fiz isso várias vezes. Porque, quando a gente está começando, muitas vezes a gente vai lá e compra em locais muito ruins. Vamos supor que a gente comprou nesse topo aqui, nos 40 mil dólares. Aí o preço começa a ir contra nós. E como a gente tem uma aversão à perda, a gente tem dificuldade em aceitar essa perda. Então, algo talvez eficiente seria a gente deixar um stop bem aqui próximo, mil dólares abaixo, dois mil dólares abaixo, não é o caso aqui. Mas a gente vê, quando a gente é inexperiente, o preço indo muito contra nós. E por quê, né? Porque a gente tem medo de admitir e falar, eu perdi, eu perdi esses mil dólares aqui, eu vou aceitar a perda. Não. Então, as pessoas, elas acabam estendendo a perda por muito tempo, né? Que bom que o Bitcoin está subindo. Mas a gente teve um exemplo, por exemplo, em 2017, quando o Bitcoin foi a 20 mil dólares e demorou aí, basicamente, três anos para romper a máxima histórica. Então, a gente precisa gerir o nosso risco de uma maneira eficiente. A gente tem que aceitar perder pouco, beleza? A gente não pode ter medo de perder. E o pior disso tudo é que quando as pessoas estão numa operação perdedora, elas também ficam doidas para saírem da incerteza quando o preço volta. Então, quando o preço vai lá e finalmente consegue romper os 40 mil dólares, provavelmente, a pessoa, ela já vai ter vendido o Bitcoin há muito tempo. Ela não vai esperar ele subir para dar lucro. Por quê? Porque ela pensa assim, nossa, eu estava perdendo 10 mil dólares quando ele foi a 30 mil. A hora que ele voltou aqui a 37, quase na ponta que eu vendi, eu vou assumir aqui um prejuizinho e vou sair. Ou com prejuizinho, ou no zero a zero, ou com lucrinho. As pessoas fazem muito isso, porque elas têm propensão a sair dessa incerteza e a colocar um lucrinho rápido no bolso, a não ter prejuízo. Então, é por isso que toda operação, quando a gente faz, a gente tem que ter o quê? Uma relação risco-retorno. Eu não posso comprar aqui nos 40 mil dólares, colocar o stop nos 20 mil e depois sair nos 41. Isso não faz sentido. E no longo prazo, isso vai dar errado. Vamos voltar aqui para a parte teórica, que a gente ainda vai ter muitos exemplos disso para ajudar vocês. Então, essa versão a perda e a propensão a sair da incerteza é um dos piores erros que os traders podem cometer. Então, qual é a minha dica? Assuma os erros rapidamente e acredite nas suas operações. Não tente sair no zero a zero ou num lucrinho. Se você acredita, deixa a operação andar para ir até o seu alvo. Continuando aqui, a gente tem também exemplos um pouco mais práticos. E é o que eu acabei de falar com você. A questão da relação risco-retorno. Não existe, para qualquer trader experiente, a gente fazer uma operação aqui tentando comprar nos 40 mil dólares, por exemplo, e deixando o stop gigante com um alvo muito baixo. Sim, a gente vê algumas operações assim, mas são operações que, quando você para e pensa, não fazem muito sentido. São operações que tentam postergar o risco. Por quê? Porque a chance do preço ir lá e bater o stop é muito baixa. E a chance de pegar o alvo é muito alta. Então, parece que a gente está saindo do risco quando o nosso stop é muito maior do que o nosso alvo. Mas não. Os riscos não ficam invisíveis. Eles ainda existem. E se você gerenciar mal desse jeito no longo prazo, pode ter certeza que você vai perder e você não vai conseguir ganhar no longo prazo. É por isso que lá na Belo Trade, o primeiro ponto que a gente analisa para ver um sinal é o quê? O mínimo uma relação risco-retorno de 1 para 1. E por quê, gente, caras? Porque se eu sei que a minha relação tem que ser 1 para 1, eu tenho que colocar o meu stop o menor possível e eu tenho que arriscar a minha própria pele. Quem coloca um stop de 30% em um alvo de 3 ou um stop de 5 em um alvo de 1 não está arriscando a própria pele. Correto? Está postergando riscos que uma hora vão chegar e vão te impedir de ser consistente no longo prazo. Tá bom? E aqui eu chego a outro ponto muito importante. Porque a grande maioria dos traders começa ganhando. Justamente por isso. porque no começo, quando a gente não entende muito bem o trading e essa relação risco-retorno, a gente posterga os riscos. Então eu tenho certeza, porque eu no começo já fiz isso, tá? Você vai lá, compra uma operação e vê ela andar 20% contra você. Aí ela vai lá e sobe 2 e você ganhei. Você esquece do risco que você passou. Você postergou um risco muito grande que poderia ter sido a sua ruína. Então, no começo, muitos ganham. Por quê? Porque esperam o preço voltar para salvar. E a gente precisa entender que se a gente fizer isso, a gente vai perder no longo prazo. Tá bom? Nós vamos perder no longo prazo porque existe uma verdadeira lei que não é... que é imutável. Que é uma lei da igualdade que está na probabilidade. Tá bom? Se a gente continuar não gerindo o nosso risco de maneira eficiente, a probabilidade vai fazer a gente perder e vai fazer a gente desistir. Tá bom? E o problema é justamente esse. As pessoas, elas não sabem julgar essa probabilidade. E a gente vai precisar julgar isso e tem muito a ver com o nosso gerenciamento de risco e psicologia. Só assim a gente vai ser consistente. Beleza? É importante também entender que nós não vamos ganhar todas. O que nós temos no mercado com todas as nossas estratégias e todas as nossas análises é uma pequena vantagem. Tá bom? Então não espere que você vai acertar 80% das operações. Não espere que você vai acertar 90%. Se alguém está te falando isso, desconfie. Provavelmente ele está gerindo o risco de uma maneira ineficiente e de uma maneira, na minha opinião, até irresponsável. Se alguém tem um alvo de 1, um stop de 5 é irresponsabilidade. Beleza? E essa irresponsabilidade realmente não é tão simples assim da gente resolver. Porque eu posso falar com vocês aqui e muito do curso fala sobre isso, sobre gerenciamento de risco. Mas querendo ou não, você vai sentir isso na pele. Quando você arriscar a sua própria pele e você ver perder por não ter colocado um stop, por não ter feito um bom gerenciamento de risco, por não ter conseguido ser consistente, você vai perceber que você vai precisar ser consistente. Vai precisar ser, gerenciar de maneira eficiente o seu risco. Ou seja, no livro tem uma coisa que chama Efeito Lind, que o Taleb chama de o efeito do tempo para determinar o sucesso ou não das coisas. Ele fala que se qualquer coisa, um restaurante, um trader, qualquer um e qualquer negócio que passou pelo efeito do tempo por muitos anos e continua sobrevivendo, quer dizer que esse negócio tem algo de bom. E querendo ou não, você vai precisar de tempo de tela, vai precisar ver na pele mesmo alguns momentos quando você vai perder muito por não ter colocado o stop, tudo isso para você começar a gerenciar de uma maneira adequada. Se você conseguir, sem tomar, ótimo, cara. Tente, tá? Tente. Porque é muito importante esse gerenciamento. Em uma hora ou outra, todo trader consistente acaba aprendendo isso. Beleza? E é muito importante a gente discutir sobre esse gerenciamento de risco porque muitas vezes a gente tem que a gente não acredita que o mercado vai cair tanto. Então eu já vi muito, muitas pessoas colocando ah, não, meu ponto de liquidação só está 30% abaixo. Não vai lá. E muitas vezes o mercado vai. E não é justo quando isso acontece as pessoas fazerem o negócio estilo Bob Ruffin que também é falado no livro. O negócio estilo Bob Ruffin é uma crítica que o Taleb faz aos banqueiros na crise de 2008. Porque a crise de 2008 foi muito causada pelo sistema bancário. E quando ela explodiu, os banqueiros ao invés de olharem para si e falaram as minhas ações têm consequências? Eu estava errado? Eu vou melhorar nisso? Não. Eles gritaram Cisne Negro bom ali no mercado imobiliário? Não é culpa nossa. Ou seja, Cisne Negro que é outro livro muito bom dele é justamente um evento improvável um evento que muitas pessoas conseguem explicar depois mas na hora ninguém sabia. Então não é justo você chegar e falar assim ah não esse mercado é manipulado ou o Bitcoin cai toda hora 30% esse mercado não é justo um mercado imaturo não vale não não vale você gritar que foi culpa do mercado você não gerenciar o seu risco. Então é muito importante você gerenciar o risco de maneira eficiente porque a gente pode ter eventos Cisne Negro igual a gente teve em 2020 o preço caindo 50% em um dia. Então tomem cuidado gerenciem o risco. Continuando aqui falando um pouco mais da solução afinal eu falei muito aqui do gerenciamento mas faltou um pouco mais prática qual que é a solução para a gente? A solução basicamente é a gente conseguir sobreviver no mercado e como vocês sabem não é fácil olha só as notícias aqui não é só no criptomercado 99% dos day traders tem prejuízo no Brasil outro negócio que 90% desiste no primeiro ano ou seja não é fácil a gente sobreviver tá bom? Então primeiro lugar preocupe-se em sobreviver e a gente vai falar um pouco mais na prática como fazer isso mas você sabe e eu já te falei que você só vai sobreviver se você tiver gerenciamento de risco tá bom? E a maneira que você vai fazer esse gerenciamento de risco não é tão importante desde que seja disciplinado tem uma história no livro também que é de Alexandre Osnoz de Górgio que Alexandre chegou em um dos países que ele tinha conquistado e tinha uma carroça cheia de nós que estavam há muitos anos esses nós lá e ninguém conseguia desfazer esses nós um vidente tinha proclamado que quem conseguisse soltar a carroça e desfazer esses nós dominaria seria o maior general do mundo que dominaria toda a Ásia vários países e Alexandre ao invés de ir lá e desamarrar os nós o que ele fez? ele pegou a espada e cortou a corda ou seja não é importante como você vai chegar nesse gerenciamento mas é importante que você seja disciplinado e que você atue de uma maneira eficiente com ele tá bom? senão você não vai conseguir mas vamos lá se a gente tem que sobreviver o que a gente tem que evitar? a gente precisa evitar uma coisa que chama risco sistêmico de cauda e é uma coisa que ele fala muito no livro e que se aplica completamente ao trading e é uma coisa que a gente também pode chamar de dilema viés-variância e com uma história eu posso explicar muito melhor como que isso funciona tem uma história de um trader que estava a mais de mil pregões ganhando todos os dias todos os dias ele ganhava só que aí um dia teve um cisne negro e ele perdeu tudo ou seja ele estava gerindo o risco de uma maneira eficiente? não por quê? porque ele tinha o risco de ruína ele tinha o risco de não sobreviver então a gente precisa eliminar esse risco e como que a gente elimina o risco? a gente coloca o stop a gente não deixa ser liquidado tá? porque vamos lá lembrando no começo quando eu falei com vocês por que os traders no começo ganham o preço vai contra eles mas volta isso pode dar certo várias vezes igual quando eu comecei o preço ia contra mim e quase sempre voltava pode dar certo uma, cinco, dez vezes mas a exposição a esse risco ela não é inteligente não é eficiente porque uma hora o risco vai te pegar e a melhor maneira de provar isso é a gente lembrando da lei da probabilidade que a gente estava conversando com vocês lá no comecinho porque toda vez que você arrisca e vamos supor a gente está arriscando aqui uma operação no bitcoin comprando ele agora aqui com o nosso ponto de liquidação onde a gente vai perder tudo em 20 mil dólares tá bom a probabilidade disso acontecer é bem baixa mas vamos supor que passa um mês e eu faço a mesma coisa de novo aí de novo aí de novo aí de novo a chance é baixa né? mas como são eventos independentes uma hora o risco vai te pegar então pensa comigo se a gente tem aqui que a chance da gente ser liquidado do bitcoin e ir por exemplo a 20, 10 mil dólares é 1% mas se a gente faz isso todo dia na vez 50 que a gente fizer a gente já vai ter 50% de chance de perder a chance de a gente ter perdido foi metade então como são eventos independentes você cometer o erro sistematicamente uma hora vai te pegar isso é matemática básica tá bom? e lembrem-se nem tudo o que acontece acontece por algum motivo por exemplo o coronaday que a gente teve os mercados entraram em pânico mas tudo que sobrevive sobrevive por algum motivo o tanto de gente que quebrou naquele dia não é brincadeira a gente viu no criptomercado foi o dia com maior liquidação da história bilhões e bilhões de dólares então sobreviva em primeiro lugar e só pra sobreviver em primeiro lugar você precisa se livrar do risco de perder tudo você precisa se livrar do risco sistêmico de cauda se a sua operação coloca você em risco de perder tudo pode ter certeza que uma hora você vai perder tá bom? então não arrisque todo o capital beleza? e vamos lá se a gente não pode arriscar o capital mas como que a gente faz para ganhar então? pra gente ganhar a gente precisa assumir riscos que não tenham essa cauda mas que tenham ganhos exponenciais um exemplo muito bom disso é o que? o bitcoin por quê? porque se o bitcoin for a zero eu vou perder a parte do meu capital que eu coloquei lá correto? mas se ele for igual ele tá subindo aí mil por cento mais de mil por cento desde a queda do corona day eu fiz muito mais do que 100% do meu capital correto? então você precisa de riscos que a perda é limitada não corre risco se você perder tudo ou seja não vamos colocar tudo em bitcoin e que você tenha potenciais exponenciais de ganho como que a gente faz isso de uma maneira prática quando nós operamos nos futuros? nós isolamos a nossa operação então lá na aula da Binance Futures eu mostrei pra vocês como que você define o máximo que você vai perder por operação e a partir daí você aceita que aquilo é o máximo e você pode ganhar muito mais então quando você não tem um risco de ruína e você tem um potencial de ganho maior assim você vai ser consistente no longo prazo tá bom? então qual que é a dica se você não opera na Futures e tal? lembre-se de sempre determinar o valor máximo que você vai perder e lembre-se que você deve procurar ganhar mais do que aquilo tá bom? também por isso toda operação que a gente faz a relação risco-retorno é superior a um pra um tá bom? então não permita da ruína não arrisque todo o capital se você tem risco de perder todo o capital eventualmente você vai perdê-lo porque é matemática simples beleza? então não arrisque tudo tá bom? a racionalidade no mercado é basicamente evitar essa ruína sistêmica e a gente vai conseguir fazendo isso tendo uma estratégia de gerenciamento e gestão de capital ou seja a gente não foca atualmente só no trading a gente também tem outros investimentos como o funding o liquid swap as stakes e launch pools que geram pra gente uma renda interessante então eu não posso em sã consciência pegar todo o meu capital e arriscar num trading eu não posso em um dia arriscar todo o meu capital por quê? porque eu não posso ter esse risco de ruína sistêmica e eu preciso sobreviver no longo prazo lembre-se tudo que sobrevive no longo prazo tem um motivo pra você ter sucesso você tem que sobreviver a primeira coisa antes de pensar nos ganhos pense na sobrevivência tá bom? e a partir daí pra ter a sobrevivência a gente vai fazer essa gestão de capital a gente vai diversificar operações e a gente operacionalmente pode até fazer uma parte 2 desse vídeo pra mostrar pra vocês como a gente pode fazer isso ainda mais na prática montando operações beleza investidores? então é isso tá? eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aí e um forte abraço e um forte abraço e um forte abraço